sobre o que é atendimento e qual é o papel do atendimento, é muito comum a gente esperar essa relação super fofa, amigável, no qual o cliente pede alguma coisa e você vai lá e consegue resolver de primeira, ou no caso daquelas grandes empresas ou startups mais descoladas que sempre viram notícia, como o atendente mandou um livro, o cliente postou nas redes sociais e virou um case de sucesso em prol da empresa, só que a gente que está trabalhando no mínimo, sei lá, 3, 6 meses com atendimento, a gente sabe que isso não é exatamente verdade e não faz parte do nosso cotidiano, esses são os casos minoritários e casos que obviamente vão ganhar atenção, mas o dia a dia em si não vai ganhar tanta atenção porque não é obviamente a rotina. O relacionamento com o cliente, ele é muito mais, principalmente se você não conhece bem o seu cliente, se é uma pessoa nova, pelo menos para você, é uma relação na qual você está tateando o que ele precisa, tentando entender o seu perfil, o seu comportamento, como ele reage aos mais diferentes cenários, então é muito mais complicado do que a teoria, por isso que eu falo que eu não vou cobrir tanto o básico, mas sim vou direto para as ferramentas que eu acho mais prático. Então o papel do atendimento é muito sobre lidar no escuro com os seus clientes. E aí o papel obviamente do líder de atendimento é conseguir deixar isso mais previsível de alguma forma. Então falando um pouquinho de expectativa versus realidade, né? Então a nossa expectativa, o cliente abre o chamado ou liga e fala durante um minuto exatamente aquilo que ele precisa. Ou ele refere a fatos e acontecimentos com precisão. E se eles têm urgência no assunto, eles vão te responder rápido. Então essas são algumas das expectativas mais comuns, né? Se você já trabalha com atendimento há algum tempo, talvez você já esteja vendo que é bem diferente da realidade mesmo, né? E por último, se você já conhece as suas criações, porque já trabalha nisso há muito tempo. Então naquele caso assim, ah, eu já estou no atendimento há um, dois anos, então eu já sei tudo o que pode acontecer. E vamos ver como que isso se dá na prática mesmo. Então a realidade é, a pessoa liga contando a sua história, elogia a empresa, depois conta alguma frustração, e aí no final ela fala que teve problema com, então nunca é muito, raramente aliás, é muito assertivo nesse sentido. Misturam memória com emoções, então eles não falam tanto sobre fatos, mas sim sobre como eles lembram daqueles fatos. Então isso é importante a gente ter em consideração que a pessoa está recontando, baseado na sua memória, o que aconteceu. E ela vai misturar aquilo com emoção também sobre o que ela sentiu, como foi a experiência para ela, se teve alguma frustração, alguma promessa que não foi cumprida. Às vezes somem e são inacessíveis, então mesmo que a pessoa te ligue com muita urgência e levante, para quem já trabalha com a Helpdesk, já levante aquilo para um caso de SLA mais baixo, tempo de resposta mais baixa, você fica naquela apurado para resolver isso, mas o seu cliente não te responde tão rápido assim. E por último, cada pessoa é diferente e tem reações diferentes. Então o atendimento, se não for todo dia, com certeza uma semana sempre vai ter algum caso diferente. Na minha realidade, até hoje, praticamente todos os dias tem alguma novidade para mim, não só em atendimento ao cliente, mas atendimento interno, lido muito com fornecedor, com outros clientes B2B, B2C também, então todo dia tem uma surpresa diferente. Então mesmo que eu já entenda muito do meu consumidor, ele evolui também ao longo do tempo, então obviamente que isso acaba se modificando conforme a minha experiência vai crescendo no assunto também. Então o atendimento faz parte da natureza de todo negócio, mas um bom atendimento não é super comum. E ninguém quer dar um mau atendimento, mas ainda assim isso acontece. Por quê? Então eu queria que você pensasse um pouquinho assim, você não quer dar um mau atendimento. E todo mundo entende que o atendimento é importante, mas por que ainda assim ele acontece? Então eu queria que você pensasse um pouquinho e a gente vai falar disso no próximo tópico. E aí